Hoje a gente vai mostrar pra vocês a rua que a Mauri foi criada. É a Travessa da Independência, mais conhecida como quem é o outro? Beco do Metrô, rua que eu criei. E aí a gente foi morar no Cajá. A Renatinho nasceu também nessa casa. Confere aí, são ruas estreitinhas. Ela foi reformada um pouquinho. Vou mostrar uma foto de Angelita, a vó dele, na frente da casa. Vem de Fusca. Como é que diz, Beca? Vem de Fusca. Se inscreve no canal e dá like. Mas compartilha. Compartilha, gente, pra mostrar a carpina, tá? A gente tem o prazer de mostrar a carpina pra vocês. Conhecerem a nossa cidade linda, tá? Então é isso. Vem de Fusca. Vamos lá, gente. Turei aqui um... Quase vim, né? Aqui é o centro do metrô. Eita, gente. Isso aqui é no centro, gente, tá? Perto da Compesa. Perto da Compesa. Perto da gestação de trem. E a casinha que a Maria Morera é essa daqui. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Tá sem toda a minha infância e adolescência. Aqui. Essa casa rosa ali, ó. Tá aqui. Aqui, minha gente, é a rua Travessa da Independência, né, irmão? Aqui, gente, é a Compesa do lado direito. Vocês não veem a caixa d'água aqui bem grande. Mori aqui em toda a minha adolescência. É o perco do metrô. É, nasceu ali nessa casa. Olha a caixa d'água aqui, gente, olha. Aqui é a Compesa mesmo, tá, gente? É a Compesa. Aqui. A senhorinha na frente de casa. Olha, gente, aqui é a Compesa, tá? Aqui é a rua da Independência mesmo, né, irmão? Essa daqui que sai da Praça da Precisa. Essa daqui que faz parte da minha infância, viu? É, amor. As casinhas aqui, gente. As casinhas aqui, as casinhas aqui do interior. Aqui, é. Isso aqui é a rua da Independência. Essa aqui é a rua da Independência. E a de lá, que a gente chama Beco do Metrô, lá ela atravessa. É a Independência. Olha, é pequeno, viu, Bequinha? Bem pequenininha, ué, ué. Olha que coisa mais fofa, gente. Boa tarde. Vê isso? Aqui, você sai da Prefeitura. É, atrás. Ela tá vendo a Prefeitura. 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 O vice-vega, manica. Eu acho que deve ser outra rata, o Sará, velho. É Goiabinte mesmo. Tem os olhinhos tão bonitinhos, né? Vocês tão vendo aqui? É a rua da Independência. Olha aí, ó. Sai aí por trás da Prefeitura. É, tem um vídeo aqui que a gente passou por essa rua. No dia desse, se bicicleta. Boa tarde. Pegar a esquerda aqui pra... Ali é a estação de trem. Tá vendo? Vocês tão vendo onde a gente tava? E olha aqui onde a gente tá, ué. Vai pegar. Aqui atrás da Prefeitura. E a igreja São José. Matriz São José. E a traseira, né, amor? Aqui a gente passou por bicicleta um dia desse. E vocês viram aí, não foi? Aqui, ó. É a Casa Rosa. Ali é a Casa Rosa. E ali é a igreja São José. Matriz São José. Olha aí, gente. Tão vendo aí, ó? Tá fina. É a nossa cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.